Já me falaram pra eu não estar contigo Já te avisaram que eu sou bandido E ficam chateados se me veem contigo Mas sempre digo que a galera vai na programa Saixo Manoel As vezes já não dá pra entender O que esses manos estão a querer dizer Quando nos veem bem com o lado sempre estão a dizer Eu nunca vi casar tão com quem nem vocês A malta sempre diz, vale vá Muito obrigado cani mambo na mesma Quando novos estão comigo eu te posso não Os niggas já começam a meter água Tipo essa baby que tu tens é uma bitch Magela, não escutei ainda, fica comigo Tipo essa baby que tu tens é uma bitch Magela, não escutei ainda, fica comigo Já me falaram pra eu não estar contigo Já te avisaram que eu sou bandido E ficam chateados se me veem contigo Mas sempre digo que a galera vai na programa Saixo Já me falaram pra eu não estar contigo Já me falaram pra eu não estar contigo E já te avisaram que eu sou bandido E ficam chateados se me veem contigo Mas sempre digo que a galera vai na programação Nós temos uma relação de inveja Aliás, a nossa relação é aberta Não temos segredo pra esconder, quem que estás? Se eu fumo você me acompanha na mesma A criatura nos leva pra qualquer planeta Esqueça que eu disse sobre filhas de Eva Sinceramente não são todas iguais Porque você comigo combina Já me falaram pra eu não estar contigo Já me falaram pra eu não estar contigo Já te avisaram que eu sou bandido E ficam chateados se me veem contigo Mas sempre digo que a galera vai na programa Saixo Já me falaram pra eu não estar contigo E já te avisaram que eu sou bandido E ficam chateados se me veem contigo Mas sempre digo que a galera vai na programação Mas sempre digo que a galera vai na programação A CIDADE NO BRASIL